Olá pessoal, aqui é o Ferrez, beleza? Seja bem-vindo a esse vlog. Hoje nós vamos falar de dois assuntos, né? Os lançamentos aí dos quadrinhos que estão nas bancas, os que eu comprei pelo menos, né? E a questão do lobão aí, a questão do traidor que virou traíra, certo? É muito louco isso que tá acontecendo agora, né? Porque o cara, ele foi um ganso da esquerda, né? Ele era um cara que apoiava o PT e tal, e aí ele saiu dessa coisa da esquerda, ficou revoltado, com a roubalheira. É um cara que achincalhou todo mundo, certo? Fez a carreira dele virar, já não era tão boa assim musicalmente, mas fez virar uma zona intelectualmente, né mano? E agora o cara tá a favor da esquerda de novo, ou pelo menos não a favor da esquerda, mas a favor desse lado progressista e tal. É muito louco comentar isso, porque eu vejo também tanta gente do nosso lado dando espaço pra esse cara, que é impossível, velho, você ficar carado. Porra, o Catraca Livre é um meio de comunicação da hora, tinha que dar tanto espaço pra um cara, um verme desse, tá ligado? Na moral, ah, mas ele tá falando coisas que a gente tinha que saber. Foda-se, mano. Foda-se. Esse cara já tinha que estar sumido da mídia faz tempo, tá ligado? Só que é o seguinte, a gente trata melhor os inimigos do que os amigos, muitas vezes. Tô falando só do Catraca, não. Tô falando de geral. Toda a parte progressista aí, o pessoal que tem um pensamento diferente, o pessoal mais voltado pra esquerda, ou o pensamento que volta mais pra população, né? Como eu gosto de falar, às vezes o cara nem de esquerda, nem de direita, embora a gente saiba que quem tá no muro sempre cai pra direita, tá ligado? Então é bom deixar claro que o cara que pensa na população, muitas vezes, mano, ele é um cara que é acusado de ser socialista, acusado de ser comunista, acusado de ser isso e aquilo, de não acreditar na meritocracia, certo? E aí, se dá espaço pra um cara desse falar as coisas que ele tá falando. Ó, pra você não esquecer, o Lobão falou assim, ó, essa parada de Jean Wyllys sair do Brasil e deixar a vida pública só levanta sérias suspeitas sobre o seu envolvimento na tentativa de assassinato a Jair Bolsonaro. Deve ser investigado imediatamente. Esse papo é lorota. Porra, mano, o cara recebeu uma par de ameaça, a mãe do cara recebeu uma ameaça, a família do cara inteira receberam ameaça, e você, velho, seu covarde, você vai e fala do cara que o cara tá falando lorota e o cara tem que ser investigado, você fez o povo votar também nesse presidente, nesse lixo aí, certo? Foi você, mano, tá ligado? Agora, do nada, você entra na página do Twitter do cara, o cara é oposição. Agora é oposição, tá ligado? E tem gente engessando ainda, tem gente engrossando o caldo do cara, falando, não, agora o cara tá com nóis, temos que saber conversar. Conversar? Mano, primeiro que o cara é misógino, preconceituoso, homofóbico, certo? Porque o cara perseguiu o Jean Wyllys até umas horas. O cara fez vários Twitter, mano, que não dá nem pra repetir aqui, tão nojento que é. Só um Twitter que ele falou, tá ligado, de um grande escritor aí, mano, que é um cara cadeirante, inclusive, certo? Ele vai lá e fala do cara, eu vou puxar aqui pra vocês verem, ó. O Lobão, eu não vou falar o que ele falou, porque não vale a pena, certo? Mas o Marcelo Rubens Paiva falou assim, por onde anda o Lobão? Tá ligado? Em 28 de março de 2018. E o Lobão falou, comendo... Que nem nota, tá ligado? Mano, isso é coisa de falar com um cara que tem o respeito que o Marcelo Rubens Paiva tem, tá ligado? Mas por que que o cara bateu de frente com você, Lobão? Porque você não sabe o que é respeitar a família, você não sabe o que é respeitar a identidade cultural, você não sabe o que é respeitar um partido, certo? E nem um partido político, mano. Tô falando um partido ideológico mesmo. Agora, do nada, o cara virou oposição. Aí, você entra no Twitter do cara, tá lá, atacando o Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, a família Bolsonaro, que também tem que se f*** também, que é um monte de bicho. Mas não é só porque você agora tá no argumento que a gente tá, que a gente vai andar lado a lado com você. Nem todos, tá ligado? Eu quero que você se f***. Se o dia você participar de qualquer bagulho que tenha a ver com nós, é poucas ideias. O que você fez tá anotado na história. Você ajudou a eleger esse lixo que tá aí, você ajudou a matar todo o trânsito que foi assassinado, toda a trânsito que foi assassinada, todo o cara que sofreu preconceito dentro da firma, depois que entrou nesse governo, todo o menino assassinado dentro de quebrada, tá aí, ó, tá na sua parte também. Assim como tá do Mamãe Falei, do Dano Moura, desses caras todos que apoiaram. E assim como tá em vários caras de periferia também, vários parentes meus, vários parentes de outro amigo meu, várias pessoas que tão aqui lado a lado com nós, que também tem essa culpa, que vão carregar essa insígnia aí, ó, do nazismo, certo? Do pseudo-nazismo aqui do Brasil junto. Beleza? Essa é a verdade. Então não vem se aproximando, pá, 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 não vem com arrependimento não, é poucas, mano. E eu falo pros irmãozinhos que tão na luta com nós aí, as irmãzinhas que tão na luta com nós, não dê espaço pra esse tipo de verbo. Não dê espaço. Agora o cara tá anunciando masterclass. Não, eu vou dar masterclass e tal. Porra, você nunca fez uma porra de uma música de qualidade e fez só masterclass no c******, beleza? Ó, o seguinte, o que saiu na banca... Depois disso aí, agora eu tenho que falar de B é foda, né? Mas eu queria falar um pouquinho disso aqui, porque o que saiu na banca esse mês, né, mano? Saiu o Justiceiro Frank contra o Mundo, certo? E, mano, o Justiceiro é sempre divertido, né, velho? Tem que levar na diversão. Você não vai levar como mediciano, como pé de pato, e o caralho, senão você tá fudido, né, mano? Se você levar por esse lado, você não vai ler nada. Mas o Justiceiro, ele é sempre divertido, pá. E aqui tem uma história bem legal, tem um demolidor, tem participação do Curo de Ferro, certo? Tem um vilão aqui que os caras copiou o Bane todinho, mano. Olha isso aqui, toda cópia do Bane. Mas eu vou falar pra você, é uma revista fast food, pra você ler assim e se divertir. Se você quer um roteiro mais sério, poucas ideias, nem compra, tá ligado? Saiu agora o ícone e voltou, o Fantasma, certo? Da Mythos Editora. A Mythos é mó barato, né, mano? A Mythos é saudosista, né? Então ela sempre vem com um negócio da hora, assim, tá ligado? A volta do mais icônico dos heróis. O Fantasma foi o primeiro herói fantasiado, mascarado, né? Foi o primeiro que surgiu. E aqui a revista é bem legal, papel jornal, né? Aquele classicão que você sente o cheiro, certo? Eu gostei da história porque é uma história bem tradicional mesmo do Fantasma, beleza? Vale a pena, assim, pra quem é fã do Fantasma. E o mais louco é que essa revista aqui, ela foi editada pela editora sueca Egmont. Então esse roteiro e esse desenho foi feito por essa editora sueca, não foi americano, né? Então, porque eles continuaram o trabalho do Fantasma depois que os americanos pararam de lançar e tal. Então eu recomendo, a Mythos é foda, né, mano? Ela nunca é o mesmo preço das outras. As outras são R$9,90 e essa é R$12,90. Mas vale a pena. Vale muito mais a pena do que eu vou mostrar pra vocês agora. Saiu nas bancas uma edição especial do Venom, certo? E aí eu comprei essa Grandel aqui, ó. Grandel. Beleza? Que, mano, em termos de desenho, os caras estão muito bons, ó. Tá ligado? Inclusive lembra muito o Spaw. Muito, muito mesmo. É da escola do Marco Falendo, total, aqui. A escola da Image Studios, certo? Não tem como não comparar. Mas aqui, no 2, até que tem um roteiro legal, né? O roteiro é do Danny Cates e o Ryan Stegman que faz os desenhos. Até que tem um roteiro legal. Agora, quando chega aqui, velho, na 3, eu vou falar pra vocês. Os caras têm que ter cara de pau, mano. Olha isso aqui, mano. Isso não é o Spaw. Olha, é o Spaw. Mano, como os caras têm coragem... Os caras põem o Venom voando que virou o Spaw, velho. É... Tudo bem que muita gente acusa o Spaw de ser uma cópia do Homem-Aranha, certo? Porque na época o Todd Martin Falendo desenhava o Homem-Aranha e ficou famoso por desenhar o Homem-Aranha. Então ele trouxe a proximidade do Homem-Aranha e eu diria que também o Tom Noturno do Batman, junto com os morcegos e todo o Spaw, sempre teve esse lado. Mas olha isso aqui, mano. É muita cara de pau, velho. Olha a construção das páginas. É Spaw puro, mano. Tá ligado? É Todd Martin Falendo, puro. Você é louco, mano. E eu vou falar pra você, do 3 em diante eu já não compro mais, então eu não indico, beleza? Agora outra coisa boa que saiu. Embora eu seja fã do Venom, mas o Venom tá tipo Deadpool, tá ligado? Os caras tão fazendo tudo com ele. Daqui a pouco tem Venom contra o mundo, o Venom extermina o universo Marvel. O horror da feiticeira Rubra é o primeiro lançamento do Conan, a volta do Conan nas bancas. Essa revista vai ser bimestral e ela vai intercalar com outra. É, Spaw da Selvagem de Conan. Eu até vou procurar ela essa semana. Vale muito a pena, gostei. O Conan é aquele personagem, né, mano? Você tá ligado? Chega pra matar, chega pra triturar tudo, ó. A Elboriana aqui na... E é o Howard E. Howard, que é o grande criador do Conan, né, mano? Até tem um negócio aqui engraçado, que é Conan Propercs Internacional. Fred Malberg, tesoureiro de Trânicos. Jay Zetterberg, cronista real de Aquilônia. Steve Booth, comandante dos Dragões Negros. Então vale muito a pena, é muito divertido. Tem uma página aqui, cara, que vale toda essa edição, que é essa página saudosista aqui, ó. Que traz todos os grandes momentos do personagem desenhado pelos grandes desenhistas. Roy Thomas e tal. Então vale muito a pena aqui. É uma edição que eu recomendo, pode comprar tranquilo. Eu comprei até a número 2. Tá aqui com o meu marca página feito por um parceirão. Ó, marca página bonitão. Certo? Eu já comprei a número 2, já tô na metade lendo. Então vale muito a pena. O Venom é tão ruim, que eu comprei 2, velho. Eu comprei 2. Eu comprei o 2 e o 3. Aí li. Quando eu fui na banca, eu comprei o 3, porque eu pensei que eu não tinha lido. Aí eu falei, puta, eu vou ficar com duas coisas ruins. Quem quiser, me fala aí nos comentários, que eu deixo na loja e deixo pra vocês. Quero mais não, essa porra. Beleza, rapa? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Diga o que você achou aí, se eu estiver errado, se eu estiver certo também. Eu não acho que a gente tem que se aproximar do tipo de cara que trouxe esse governo pra nós, que lutou pra esse governo, tá ligado? E a gente dá espaço dentro agora de um país tão defeituoso. Tem muita gente pobre, muita gente se fudendo, perdendo tudo que tem. As pessoas que tem pouco, perdendo o pouco que tem, tá ligado? Ou quase nada que tem. Muito desemprego e tudo. E a culpa é de um cara desse com suas falácias aí no Twitter. Porque esses caras, eles empoderam numa classe média alta. Eles empoderam a pseudo classe artística aí. Esses artistas ruins do caralho, eles empoderam, certo? E aí no final o povo acaba seguindo esses caras. Então é nóis, até o próximo.